MÁRTIRES DO SENHOR Nas alturas Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos MÁRTIRES DO SENHOR Louvai o Senhor nas alturas Alegre-se Israel em seu Criador Rejubilem os filhos de Sião em seu Rai MÁRTIRES DO SENHOR Louvai o Senhor nas alturas Louvai o Seu nome com danças Cantai ao som do timpano e da citará MÁRTIRES DO SENHOR Louvai o Senhor nas alturas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no manho de nós Caríssimos irmãos Na alegria de estarmos todos reunidos Para celebrar este dia Em que celebramos um grande mártir da Igreja São Maximiliano Maria Colbe Quero acolher a todos vós Acolher aqueles que rezam conosco Através dos meios de comunicação social Hoje temos a alegria de ter nove bodas Então acolhemos os casais Que hoje celebra a sua vida matrimonial Para melhor celebrarmos esta Santa Eucaristia Confiando no Senhor Que nos convida a uma vida fraterna Ao perdão Peçamos a sua misericórdia Confessemos Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que pequei muitas vezes Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugueis por minha Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Aos anjos e santos Aos anjos e santos Oremos Senhor nosso Deus Que inspirastes ao presbítero e mártir São Maximiliano Maria Um ardente amor à Virgem Imaculada E o fortalecestes no zelo das almas E no amor ao próximo Concedei-nos por sua intercessão Que trabalhando generosamente pela vossa glória Ao serviço dos homens Possamos configurar-nos até a morte com o vosso Filho Ele que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura da profecia de Ezequiel Eu ouvi o Senhor bradar com voz forte Aproximai-vos flagelos da cidade Cada um com o seu instrumento de morte na mão E do pórtico superior que dá para o norte Saíram seis homens Trazendo cada um na mão O seu instrumento de morte No meio deles Estava um homem vestido de linho Com um estojo de escriba à cintura Aproximaram-se E pararam Diante do altar de bronze A glória de Deus de Israel Elevou-se dos querubins em que poisava E dirigiu-se Para o limiar do templo Depois Chamou o homem vestido de linho Que trazia à cintura Os tos de escriba Disse-lhe o Senhor Vai pela cidade Recorre Jerusalém E assinala com uma cruz na fronte Os homens que gemem e se lamentam Por causa das abominações Que nelas se praticam Depois Ouvi o Senhor dizer aos outros Percorrei a cidade atrás deles E feri sem piedade e sem compaixão Velhos Novos Donzelas Crianças e mulheres Matai-os Matai-os E exterminai-os E exterminai-os a todos Mas não toqueis naqueles que foram assinalados com a cruz Começai pelo meu santuário E eles começaram E eles começaram pelos anciãos Que estavam diante do templo A seguir A seguir ordenou-lhes Profanai o templo Enchei de cadáveres os seus átrios E saí Eles saíram E continuaram o massacre na cidade A glória do Senhor Deixou-lhe Mear do templo E pairou Sobre os querubins Os querubins Abriram as asas E levaram-se do solo À minha vista E levando-se As rodas Com eles Pararam À entrada da porta Do templo Oriental do Senhor E a glória do Deus de Israel Pairava sobre eles Eram os seres vivos Que eu tinha visto Sob o Deus de Israel Nas margens do rio Kebar E reconheci então Que eram querubins Cada um Tinha quatro faces E quatro asas E debaixo das asas Uma espécie de mãos humanas As suas faces Eram semelhantes Às que eu vira Nas margens do rio Kebar Cada um Seguia Sempre em frente Palavra Do Senhor Louvai o Senhor Que levanta os fracos Louvai o Senhor Louvai Louvai o Senhor Que levanta os fracos Louvai o Senhor Louvai 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 servos do Senhor Louvai o nome do Senhor Bendito seja do céu Bendito seja o nome Ele Que levanta os fracos Louvai o Senhor Louvai Desde o nascer ao pôr do sol Seja levado o nome do Senhor O Senhor domina sobre todos os povos A sua glória está acima dos céus Louvai o Senhor que levanta os fracos Louvai o Senhor, louvai Quem se compara ao Senhor nosso Deus Que tem o seu trono nas alturas E se inclina lá do alto A olhar o céu e a terra Louvai o Senhor que levanta os fracos Louvai o Senhor, louvai Louvai o Senhor, louvai o Senhor Louvai o Senhor, louvai o Senhor Aleluia 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 Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo E confiou-nos a palavra da reconciliação Aleluia, Aleluia, Aleluia Que o Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós Se te escutar, terás ganho teu irmão Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas Para que toda questão fique resolvida Pela palavra de duas ou três testemunhas Mas se ele não der ouvidos, comunica o caso à igreja E se também não der ouvidos à igreja Considera-o como um pagão ou um publicano Em verdade, vos digo Tudo o que ligares na terra será ligado no céu E tudo o que desligares na terra será desligado no céu Digo-vos ainda Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa Ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome Eu estou no meio deles Palavra da salvação Caros irmãos e irmãs A nota da liturgia da palavra hoje Vem trazer-nos uma questão muito importante Para a vida em comunidade É a correção fraterna Jesus, nesse Evangelho Quer ensinar aos seus discípulos Uma forma que lhe agrada de viver Que quer que os seus discípulos vivam como irmãos Viver em comunidade É viver de forma que agrada o Senhor Quando nós estamos dispostos A também oferecer o perdão Mas também dar a oportunidade Para que os outros também nos perdoem Sermos humildes Somente consegue Oferecer o perdão a alguém que ofendeu Ou mesmo aceitar uma correção fraterna Se for alguém que tenha humildade Tanto para dar Como para receber Por que que é tão importante Que a comunidade dos irmãos Ou na família Vivamos em paz uns com os outros Em vida fraterna Porque sabemos muito bem Que ao princípio da comunidade cristã Muitos aderiam a fé Por causa do exemplo E do testemunho dos primeiros cristãos Contam Os antigos na história da igreja Vede como eles se amam Tanto pela forma de convívio Como também pela partilha Ninguém passava necessidade Ao princípio É um modelo E com certeza Muitas vezes temos que Voltar atrás ao tempo De forma que procuremos viver O essencial da nossa fé A união entre os irmãos E a correção fraterna Por que tem que haver a correção fraterna? Porque somos Comunidade De gente Comunidade humana E não existe Um ser humano Com sangue de barata Desculpe o termo Para dizer que Todos nós temos um momento na vida Que também nos chateamos Que também sentimos ofendidos Ou que ofendemos Seja por palavras Todos nós sabemos Ou pelas nossas atitudes Por isso a importância De olhar para o ensinamento De Jesus É fundamental Para a nossa vida De cristãos Veja que na primeira leitura Que com certeza Para muitos Parece ser um pouco Muito estranha Porque fala muito Dessa profecia De Ezequiel Que para ele É revelada a glória De Deus Mas que fala De forma que no templo Há um grande derramamento De sangue Parece que há uma grande Batalha dentro do templo Dentro da comunidade E depois vemos Essa manifestação Da glória de Deus Que vai assinalar Aqueles que sofrem Que são ofendidos Que são injustiçados Com um sinal na fronte Que o texto bíblico diz O sinal da cruz Mas que é também Em outras traduções Traz como que um sinal de um T Que quer revelar O sinal da Torá Da palavra de Deus E depois Quando ver O mandamento De que haja ali Uma exterminação Porque o templo do Senhor Foi profanado Pelo sangue E tantas injustiças E tantas coisas más O que que vai dizer o Senhor Através do profeta Vai pela cidade Percorre Jerusalém Assinala todos Com o sinal na fronte O sinal da cruz Por causa das abominações Que ali se encontram E que se praticam Percorrei a cidade Atrás deles Feri com piedade E sem compaixão Dos velhos Aos novos As crianças E as mulheres Matai a todos Mas não toques Naqueles que foram assinalados Na fronte O que isso quer dizer De mostrar para nós Que sinal importante é esse Que Tantos Aqueles que estão ali Sejam do maior ao menor Podem ser mortos Mas aqueles que foram assinalados Na fronte Não podem ser tocados Não podem morrer Porque são aqueles Que permaneceram Fieis São aqueles Que permanecerão Fieis A palavra do Senhor Na obediência Esses não poderão morrer Nunca Jamais Deveria ser Todos nós Que somos assinalados Na fronte Porque somos Batizados Porque pertencemos Ao Senhor Mas não basta Só pertencer Ao Senhor É importante Viver Como aqueles Que pertencem A Deus Ter consciência De que nós Somos assinalados Na fronte De que nós Pertencemos a Cristo E de que nós Somos obedientes A palavra do Senhor Por isso Voltando Ao Evangelho Que acabamos de escutar Jesus quer nos ensinar Justamente isto Que para vivermos Como assinalados Por Deus Como comunidade cristã De fé Reunidas Em nome de Jesus Não podemos viver Como cães e gatos Sempre a brigar Não podemos viver Sempre No desentendimento Para aquele que vive Invocando o nome Do Senhor É necessário Ter consciência De que somos Convidados a viver Na fraternidade No perdão Multo Dando espaço Para a correção fraterna Aqui está o segredo Somos Somos irmãos Porque Pertencemos Ao Senhor Que é nosso Pai Porque fomos Assinalados Com o sinal Da nossa fé Porque conhecemos A palavra Do Senhor Por isso Para podermos viver Como comunidade De cristãos Reunidos em nome Do Senhor Como Ele mesmo diz Onde dois Ou três Ou mais Estiverem reunidos Em meu nome Eu estou No meio deles E como é que nós Podemos invocar O nome do Senhor Se nós estamos Sempre intrigados E maus Se não nos falamos Uns com os outros Seja em casa Seja no trabalho Seja na comunidade Reunida Para celebrar a Eucaristia Por isso O sinal da paz Dentro da missa É importante Desejar a paz Mas não é só Para aquele meu queridinho Não O papai A mamãe A vovó Mas também Claro Mas para aqueles Que nos ofenderam Ou que nós ofendemos Para podermos Comungar do corpo Do Senhor Com uma consciência Tranquila De que nós Somos capazes De oferecer O perdão E também de dar É bonito Meus irmãos Vermos O sentido Que a palavra De Deus Chega até nós Para purificar As nossas consciências E o nosso coração Para podermos Sim pensar Como estou A viver A minha vida Que pertence A Deus Como um cristão Assinalado Como estou A viver Uma vida fraterna Estou disponível A aceitar Alguém Fazer uma correção A mim Sabemos Que nem sempre É fácil Que nem sempre Gostamos De ser corrigidos Que nem sempre Temos a humildade De reconhecer As nossas fraquezas Os nossos erros Mas para aquele Que tem fé Para aquele Que reconhece Que Deus É nosso Pai E que somos irmãos E que somos assinalados Na fronte Testemunho Para aqueles que não Um homem Um homem tão apaixonado Por Nossa Senhora Pela Imaculada Mas também Pela vida do irmão Porque ele deu A sua vida Para salvar o pai De família Para poder morrer No lugar de um pai De família Entregar a sua vida Como um sinal De amor Deixar-se a si mesmo Anular a sua própria vida Para poder Alguém ser solto E viver livre Para cuidar Da sua família Qual é o cristão Que tem a coragem A capacidade hoje De fazer isto De existir Existe Mas São muitos poucos Por isso Olhando o testemunho De São Marcos Miliano Peçamos a ele Também a intercessão Para que nós Também olhemos Para a nossa vida Para que assim Sejamos Cada vez mais Apaixonados por Cristo Pela causa do Evangelho Pelo amor aos irmãos E também Por Nossa Senhora Que lhe tanto amor Pela Imaculada Conceição Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Então agora Vamos rezar juntos Com os casais Que hoje Celebram as suas bodas Os nove Damos graças a Deus E pedimos a sua bênção E proteção Para que eles Continuem firmes No compromisso Que assumiram No dia do seu matrimônio Pode aproximar-se Aqui à frente Então nesta alegria De podermos celebrar As bodas Que vocês hoje aqui Vieram dar graças a Deus E agradecer a Nossa Senhora Temos duas bodas Duas bodas de ouro E as outras de prata Então vamos juntos Pedir a bênção E a proteção de Deus Ocorrendo o aniversário Da celebração Do sacramento Do matrimônio Em que unistes As vossas vidas Com vínculo E dissolúvel Desejais agora Renovar diante Do Senhor Os compromissos Que então assumiste A fim de que Esses compromissos Sejam confirmados Com a graça divina Oremos ao Senhor No íntimo Do nosso coração Convido você também Que está na assembleia Ou em casa Fazer a sua prece Por esses casais Por essas famílias Para que assim Continue a Deus A abençoar E dar a perseverança Vamos agora Pedir a bênção As alianças Para quem tem Aqui para abençoar Fortaleceis Santificais Senhor O amor Dos vossos servos Para que entregando Ao outro Estas alianças Em sinal de fidelidade Progridam sempre Na graça do sacramento Por Cristo Nosso Senhor Então agora Pode trocar as alianças O Senhor Vos guarde Todos os dias Da vossa vida Seja o vosso Conforto Na tristeza E auxílio Na prosperidade E encha Vossa casa Com a abundância Das suas bênçãos Por Cristo Nosso Senhor Então muitos parabéns Nossa Senhora Vos guarde No seu imaculado coração E que vocês Continuem perseverantes Não é fácil Com certeza Mas o amor É que supera tudo Muitos parabéns Dá graças ao Senhor Pois ele é bom 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 Irmãos No evangelho de hoje Jesus diz à igreja E aos cristãos Perdoai-vos uns aos outros Inclinai-vos Reconciliai-vos com Deus E reconhecei-me No meio de vós Peçamos-lhe Que nos ajude E ilumine Dizendo Senhor Jesus Ouvir-nos E perdoai-nos Pelos ministros Da igreja E pelos cristãos Para que vão ter Com os irmãos Que os ofenderam E com humildade Se reconciliem Uns com os outros Oremos Senhor Jesus Ouvir-nos E perdoai-nos Por todos aqueles Que se arrependem Do mal cometido Para que sejam Acolhidos Pela igreja E pela sociedade Com pessoas novas Que querem refazer As suas vidas Oremos Senhor Jesus Ouvir-nos E perdoai-nos Para que cessem As guerras Nos diferentes lugares Do mundo E para que os povos Pelo entendimento E pela concórdia Alcancem a paz Que Deus Que Deus Anuncia Oremos Senhor Jesus Ouvir-nos E perdoai-nos Pelos que hoje Se reúnem Em nome de Cristo Para que acreditem Que Ele Está no meio Deles E que pelo Espírito Santo Inspira A sua oração Oremos Senhor Jesus Ouvir-nos E perdoai-nos Pelos homens Que em toda a parte Gemem E se lamentam Para que as abominações Que contra eles Se praticam Pela misericórdia A glória do Senhor Cessem de pressa Oremos Senhor Jesus Ouvir-nos E perdoai-nos Por nós próprios Aqui reunidos Nesta Assembleia Para que a glória Do Senhor Que está acima Dos céus Nos ilumine Para sabermos Louvar O nome do Senhor Oremos Senhor Jesus Ouvir-nos E perdoai-nos Senhor Jesus Cristo Deus e Homem Verdadeiro Cantou O incomparável Da glória E do Altíssimo Ensinai-nos A amar A perdoar E a rezar Vós que viveis E reinais Pelo século Dos séculos Amém Amém Amém. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja a sede por Deus Pai Todo-Poderoso. Trazemos ao vosso altar, Senhor, os nossos dons, implorando humildemente a vossa misericórdia para que, a exemplo de São Maximiliano Maria, aprendamos a oferecer-vos toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte. A imitação de Cristo, o vosso Filho, o sangue do glorioso Marte, São Maximiliano Maria, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, o Senhor tirai esforço da fraqueza, da nossa fraqueza, e fazei da fragilidade humana o testemunho da vossa grandeza, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com o coro celeste, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, ó sana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor, ó sana, ó sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice de novos, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Místério da fé, Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, fim de Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-vos, na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Maximiliano, Santos Pastorinhos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Num só coração e numa sua alma, os vamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai o mundo à paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissertes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos como irmãos em Cristo Jesus. 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 Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles. Diz o Senhor. Senhor, a minha alma glorifica o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Onde se reúne dois ou três em meu nome, eu estou no maio deles, eu estou no maio deles, Jesus, Senhor. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Onde se reúne dois ou três em meu nome, eu estou no maio deles, eu estou no maio deles, Deus, ó Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Onde se reúne dois ou três em meu nome, eu estou no maio deles, eu estou no maio deles, Deus, ó Senhor. A sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aqueles que o temam. Onde se reúne dois ou três em meu nome, eu estou no maio deles, eu estou no maio deles, Deus, ó Senhor. Onde se reúne dois ou três em meu nome, eu estou no maio deles, 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 diz o Senhor. Amém. 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 Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, humildemente vos pedimos, Senhor, que sejamos inflamados no fogo da caridade que São Maximiliano Maria recebeu nesta mesa santa. Por Cristo, nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai o nobles dos religiosos objetos. Benedico ora que os objetos religiosos. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que vive reina pelo século dos séculos. Então, mais uma vez, saudar a todos vós, aqui presentes, aos noivos, das suas bodas, aqueles que rezam conosco, em casa, aos doentes, de modo particular, aos idosos. E, mais uma vez, frisar que, no evangelho de hoje, a reconciliação também passa pela igreja. Consultar a igreja. Um conselho sempre importante dos nossos pastores, não é? Mas também o sacramento da reconciliação. Por isso, o convite que o Senhor nos faz de vivermos a fraternidade passa, sim, pela reconciliação. O sacramento importante da nossa vida. Desejo a todos uma boa continuação, de um dia, um feriado, que é amanhã, mas muitos estão de férias. Recebamos, então, a bênção do Senhor, para que Ele, assim, nos conduza sempre nos Seus caminhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos Que a Virgem falou Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com doces palavras mandou-nos rezar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. E aí